Olá, estamos com mais um programa Verdade e Expressão diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, TV aberta, também pela internet, nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube e o Instagram e pelo nosso site também, que é o verdadespressão.com.br. Você pode participar por nossos canais e também pelo WhatsApp, que é o 4199-613-3677. Hoje, nossa pauta gira em torno sobre o futuro, o presente e o passado do jornalismo, sobre a influência da internet, a comunicação digital e, para tanto, eu recebo aqui a jornalista Gisele Camargo. Gisele, é uma grande honra recebê-la aqui no programa. Seja bem-vinda ao programa Verdade e Expressão. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Estava vendo aqui, Gisele, você é jornalista, tem MBA. Conta um pouco aí da sua história, da sua carreira no jornalismo. Bom, eu sou jornalista de formação. Até estranho falar isso, né? Mas é que hoje a gente tem essa discussão ainda não tão em voga com relação ao diploma de jornalismo, a obrigatoriedade. Eu me formei no interior de São Paulo, logo fui trabalhar no Rio de Janeiro, região serrana, depois voltei para São Paulo. Eu fiz toda a faculdade pensando em rádio, nunca pensei em televisão, mas acabou que foi o caminho que eu trilhei. Trabalhei em São Paulo seis anos, depois vim para o Paraná, trabalhei na TV educativa, que era a TV do governo na época do Requião. Depois trabalhei na RPC, em Foz do Iguaçu, aqui voltei para Curitiba fazendo o Bom Dia Paraná, durante seis anos, jornal estadual. Depois que tive bebê, saí da televisão e trabalhei como assessora de imprensa da Secretaria de Justiça, trabalho em Direitos Humanos, que agora foi reformulada, durante quase dois anos. Essa é a minha trajetória. E, digamos, a sua carreira começou lá pelos anos 2000, mais ou menos, imagino eu. Então, o que você sente dos anos 2000, que era mais a imprensa escrita, o jornal de papel, que a gente fala, e hoje a gente vê que tem muito pouco isso, é mais digital, tem os comunicadores aí, internet, tudo. O que você vê aí nessa evolução, evolução para alguns, para outros não, né? Qual que é a sua avaliação de todo esse período aí? É muito interessante, porque já na faculdade a gente tinha um jornal laboratório que já era na internet. Eu me formei em 2004, comecei a faculdade em 2001, me formei no final de 2004. E a gente tinha esse jornal laboratório que já era na internet, mas a gente aprendia a diagramar jornal impresso, né? A gente tinha essa função, tinha essa formação. Não sei hoje se os acadêmicos, os estudantes ainda aprendem a diagramar um jornal impresso. E essa mudança, ela é inevitável, né? Não faz muito sentido com a evolução da internet, com a popularização da internet, cada vez mais pessoas tendo acesso. A gente ainda tem no Brasil um serviço de internet muito ruim, mas o número tem crescido muito de pessoas com acesso à internet móvel, internet em casa. Não faz sentido você ter um jornal impresso que exige uma logística, exige um tempo de preparo, existe uma diagramação. O jornal demorava, em média, oito horas para ficar pronto. Tem um custo? É, um custo muito grande. Para quê? Para colocar na banca a notícia que foi dada ontem. A gente não consegue fazer no jornalismo impresso as melhores de hoje, a gente faz as últimas de ontem, né? A gente não consegue fazer as primeiras de hoje. Justamente por causa dessa velocidade que a internet trouxe, né? A gente hoje acontece alguma coisa na Europa, 20 minutos depois a gente já está sabendo com detalhes e acompanhando e com imagem e tal. Então isso é muito legal, isso é muito plural, isso trouxe uma diversidade, uma capacidade de acompanhar o fato e tal. Mas a gente não teve, na minha visão, duas coisas que são essenciais. Um preparo da população, a gente não tem uma educação da população para a internet, para saber filtrar aquilo ali. Eu vejo minha mãe, com 81 anos, vem com umas coisas, você acredita que agora, eu falo, mãe, isso é mentira. Não, mas eu vi, onde tu viu? Então assim, eu vejo que ela, com 81 anos, é um arquétipo da população, do que a população, da maneira que a população lida com essa informação tão rápida e tão ágil. E por outro lado, a gente não teve um preparo do jornalismo para se adequar a essa velocidade e também para ganhar dinheiro com isso, sendo que hoje a internet dá espaço para quem quiser falar. A gente pode falar, Humberto Eco diz que a internet deu voz a milhões de idiotas, né? E é verdade, a gente tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, ela facilitou muito a vida. Acho que o que falta é a gente conseguir engrenar aí e conseguir fazer a informação fluir de uma maneira de qualidade e que realmente seja transformadora. Queria você comentar, acho que a gente ainda tem os jornais impressos, que podem ser os jornais de bairros, que ainda tem aqui em Curitiba, a Grande Curitiba, tem os jornais de bairro. Tem a Gazeta do Povo, que tem aquela revista, aquele caderno dela, semanal. E em São Paulo tem jornais diários impressos. Como que, você acha que isso vai durar muito tempo? Como que eles têm que se comportar à frente a essa dinâmica da informação? Não vai durar. Não vai durar? Não vai durar. Na última pesquisa divulgada pelo ICV, o IMV, é o Instituto Medidor de... Instituto Verificador de Mídia, o IVM. Em 2007 para 2018, mostrava que, apesar da crise do jornalismo que a gente vê, sobretudo no Brasil hoje, que é uma crise que já vem de outros países, já vem acontecendo em outros lugares com algum tempo, os grandes veículos, os grandes jornais antes impressos, tinham conseguido aumentar a sua receita e o seu número de assinantes online, nas plataformas digitais. Por outro lado, as versões impressas têm caído cada vez mais, não só o número de assinantes, como o número de publicidade, que é o que mantém o jornal. Então, eu acho que o jornal do bairro, o jornal que é feito de uma maneira muito mais comunitária, amadora, sem ser um profissional, talvez ainda persista. Por um tempo. Porque é uma maneira até de girar a economia ali, o padeiro faz uma propaganda, fala sobre a padaria dele e tal, mas não é o futuro da grande mídia, dos grandes jornais impressos. Hoje a gente tem pouquíssimos jornais, talvez a maior referência seja o New York Times, que anunciou já o fim da sua circulação impressa em 2020. E eles têm se planejado para isso, dando um exemplo do que pode ser feito pelos grandes jornais aqui no Brasil, que ainda mantêm a sua versão impressa, mas que não vai ter futuro. Um caderno, no domingo, como tem a Gazeta do Povo, é uma coisa até por aquele romantismo do jornal impresso. Você vai tomar café da manhã, você lê o jornal, você gosta de ouvir o barulho, mas até a forma de consumir o impresso, seja ele o jornal, o livro, tem mudado, tem se transformado. E você falou da questão de todo mundo hoje pode falar, tem acesso à internet e tal, e a gente vê hoje um processo muito grande de criminalização da grande mídia. Como que você, você que trabalha aí na área, como que você enxerga esse processo, principalmente aí de autoridades, de políticos, dependendo de como a notícia sai, se é a favor ou contra, principalmente quando é contra, aquela criminalização. Como que você acha que, como que vai ser o futuro disso, na sua opinião? Sem jornalismo não há democracia, não tem a comunicação, ela é essencial. A gente teve um período, a gente tem vivido um exemplo clássico, um dos assuntos mais comentados mundialmente é a questão da Amazônia. Recentemente a gente teve dados da Amazônia que foram completamente rechaçados pelo presidente, acabou causando a demissão de técnicos responsáveis por todo o geomonitoramento, até porque esses dados não podem mais, segundo o presidente, ser repassados diretamente à imprensa. A gente teve isso no Brasil na época da ditadura, em que a grande questão é se havia tortura no Brasil ou não, e uma manipulação de dados para que a imagem do Brasil fora ficasse bem, mas havia tortura dentro do Brasil. Hoje a gente tem, pegando o caso da Amazônia, a gente tem, a Amazônia está passando por uma queimada, enfim, a gente não quer divulgar, falando de maneira institucional, de maneira do Estado, divulgar a devastação na Amazônia, mas a gente sabe que mais de 150 portarias de autorizações de desmatamento foram autorizadas pelo presidente da República até agosto desse ano. Então, assim, não adianta você querer esconder, ainda mais no momento em que a gente vive, não adianta você querer esconder a informação e deter a informação. A informação é do povo e esse é o papel do jornal, do jornalista. Não é fácil ser jornalista nos dias de hoje. A gente vive essa criminalização, já ouvi de alguns colegas que ainda estão em redação, a orientação de que se por um acaso for parado em alguma batida policial, não citar que é jornalista, para você ver o momento em que a gente vive, como tem sido difícil lidar com a informação, simplesmente por falar a verdade. Não que todo jornalista fale a verdade, ou não que todo jornalismo feito seja ético ou de qualidade, mas a premissa do jornalismo, como existem maus profissionais em todas as profissões, mas a premissa do jornalismo é o fato, é a verdade. Então, você falar o fato, você falar a verdade, tem incomodado muito. E isso tem criminalizado a atuação do jornalista e o jornalismo que a gente brinca, o menino jornalismo agoniza. A gente está aí tentando fazer com que ele viva, com que ele possa exercer plenamente a sua função dentro da democracia. Porque, assim, a gente tem, dentro desse tema ainda, a questão da criminalização, a gente tem, por exemplo, uma grande mídia solta uma notícia, daí vem a parte, digamos, envolvida na notícia e traz a versão dela, ou é totalmente... Pelas redes sociais, geralmente. E daí, às vezes, a população parece que acredita mais na versão da parte do que naquele jornalismo. A gente está vendo muito esse processo. É, a gente tem muito... A internet deu voz a milhões de idiotas, né? Muitos idiotas, como disse o Humberto Eco, já citei e reafirmo. Buscar a... Quando você vê um presidente da república, um ministro, se comunicando oficialmente pelas redes sociais, a gente vê que, opa, alguma coisa está errada. Não que não possa usar as redes sociais. Quando a gente vê um presidente da república usando informações que não conferem com a verdade ou com a realidade, que não são verdadeiras, a gente fica ainda mais assustado. O caso mais recente foi o vídeo das baleias sendo mortas na Noruega, uma resposta à Noruega, que cessou um fornecimento de verba para cuidados com a Amazônia. E o que o governo fez foi lá e fez um vídeo que, na verdade, não era na Noruega, era na Dinamarca. Não dá para confiar num governo desse. Porque o que a gente tem de instância superior, de última palavra, concordando, não concordando, sendo a favor ou contra, toda essa polarização que a gente vive, a gente olha para o governo e acredita, não, o que vem de lá é o dado oficial, né? O que vem do governo é o oficial. E não é o que a gente tem vivido. Se a gente não tem isso por parte do governo, é muito difícil esperar que o povo tenha. Talvez a gente esteja olhando de cima para baixo e o movimento esteja de baixo para cima. Talvez um povo que está tão perdido na informação tenha eleito alguém que corresponda a isso, que diga, tipo, ah, não é tão importante a verdade como um todo. Ah, não é tão importante saber quanto de desmatamento a Amazônia está passando. É importante a gente ter emprego, é importante a gente ter o agronegócio agropecuário avançando, é isso que importa. Por quê? Porque a gente não tem informações verdadeiras sobre aquilo. E a gente não tem, que é uma coisa que eu vejo que falta no jornalismo e só assim ele vai poder sobreviver, que é se diferenciar. Porque hoje a gente se informa sem querer. Você abre o celular, às vezes eu não quero saber, mas eu tenho as notificações dos aplicativos de notícia que eu sigo e estão ali. Então por mais que aquela notícia às vezes não me interesse, eu não valer, eu li aquela manchete, então eu me informei. O que a gente precisa é, o Zuenir Ventura, ele defendia muito essa ideia, uns três, quatro anos atrás, de que a gente precisa de um jornalismo explicativo, as pessoas precisam saber como as coisas funcionam, as pessoas precisam saber por que proteger a Amazônia é tão essencial. A gente precisa que as pessoas, não só ficar nesse discurso de é verdade ou é mentira, foi uma ONG que botou fogo ou foi autorização para o desmatamento. A gente precisa que as pessoas entendam como isso acontece, por que é importante, por que o mundo inteiro está olhando para isso, está comentando isso. Isso em todos os aspectos. Ano passado, o Instituto Ipsos divulgou uma pesquisa mostrando que o brasileiro é o segundo povo que mais ignora a sua própria realidade. A gente não conhece o nosso país. Tem um termo que é usado na academia que chama-se Brasil Profundo. As pessoas não sabem quantos miseráveis, o que determina um miserável, o que é viver abaixo da linha da pobreza, quantos adolescentes engravidam no nosso país, quantos pais não registram seus filhos, a gente não conhece. Óbvio que tem o fator de viver em um país com dimensões continentais, mas tem muito a seletividade da informação que me importa. O que me importa? O que eu quero realmente saber? Nessa linha de raciocínio, você acha que a própria imprensa, jornalismo, não vou dizer como um todo, mas parte, contribuiu para chegar nesse momento? Contribuiu. Contribuiu muito. Quando a gente tem... A gente tem uma parcela muito grande, acho que 50%, eu não tenho certeza sobre esse dado, mas 50% de tudo que é visto, ouvido, falado, lido, está na mão de cinco famílias no Brasil. A gente tem monopólios de mesma empresa ser dona de vários veículos, o que não é permitido por lei, mas a gente tem, a gente passa a mão. A gente tem muito a comunicação, e os veículos de comunicação ligados a políticos. É o vereador, é o que tem uma rádio, que tem, que tem, que tem, que tem o filho. Então, assim, a gente não soube ter essa independência. E de uns anos para cá, a gente tem um jornalismo declaratório, que é, basta eu falar, a gente pega uma delação premiada, por exemplo. Eu vou colocar na íntegra. A gente teve, antes do segundo turno, ano passado, a delação premiada do Palocci. Isso, na semana antes. Na semana antes. No primeiro turno. Que foi isso, acontece, né? A Globo já admitiu que na disputa entre Collor e Lula, houve uma manipulação para que o Collor ganhasse e o Lula pedisse. O Boninho já falou sobre isso, já se retratou sobre esse fato. E a gente, olhando daqui, talvez daqui a uns anos, a gente possa realmente bater o martelo e dizer que houve uma manipulação. Não só pela imprensa, né? Houve esse fato. O Palocci realmente fez uma delação naquele momento. E talvez a estratégia venha do fato, do fato produzido. Mas a gente tem uma imprensa que divulga isso sem nenhum questionamento. Qual que é a legalidade disso? Qual que é a veracidade de uma delação premiada? Delação premiada, o cara vai lá e fala. Ele tem que apresentar provas ou não? Ele apresentou provas ou não? O que ficou provado? Então a gente tem muito um jornalismo declaratório e que em muitos momentos visou mais o lucro do que o exercício da profissão. É óbvio que as empresas querem lucro. É óbvio, os jornalistas têm boletos a pagar, né? Têm filhos a pagar escola, têm uma vida. Mas existe uma ética profissional que muitas vezes ficou aquém do lucro. Só se visou o lucro. E acho que isso também colaborou muito para que a gente estivesse nesse momento em que a gente está. Em que as instâncias e em que as instituições em que os jornalistas fossem tão criticados. Acho que eu nunca vi isso. Essa semana eu vi um post sobre a atuação no Rio da polícia que foi realmente impecável. A polícia agiu bem. O cara estava colocando em risco a vida de muitas pessoas. Mas não deixa de ser triste, né? Era uma pessoa sem passagem pela polícia. Era uma pessoa que tinha uma mãe. Eu como mãe hoje falo é uma pessoa que tinha uma mãe. Alguém vai lamentar aquela morte. Por pior que seja. Então assim, não dá para comemorar a morte. Óbvio que antes a morte de uma pessoa do que de um número tão maior prefere escolhe-se a morte de uma pessoa. Mas não é algo a se comemorar. E eu vi alguém nas redes sociais comentando sobre a comemoração do governador do Rio de Janeiro naquele momento que aquela imagem tinha sido chocante e aquilo me chocou também. E aí uma pessoa escreveu é a gente deveria fazer um ônibus com jornalistas aí citou vários veículos no momento em que os snipers estivessem de greve para ver se eles iam ser tão a favor do bandido ou não. Primeiro que a pessoa colocou aquilo não estava sendo a favor do bandido. Em nenhum momento ela criticou a ação da polícia ou a estratégia. Foi certa. Estava certo. Fez o que tinha que ser feito. Ela estava questionando a comemoração da morte e como isso mostra muito sobre a nossa a doença da nossa sociedade dessa barbárie. A gente não está mais lutando pela democracia. A gente está lutando pela civilidade, sabe? Pelo mínimo de civilidade. E aí eu li esse comentário falando dos jornalistas que os jornalistas deveriam estar dentro de um ônibus para serem mortos. E eu falei em que momento a gente ganhou esse descrédito e mais do que isso esse ódio por essa parcela da população. Parece que a gente está só atrapalhando, né? Mas aí volta no que eu falei porque se você analisar uma boa parcela da população brasileira você não consegue entender em quem que eles acreditam, né? Acredita na fake news com certeza. Acredita no que veio. O repórter que tem anos que tem um politzer que tem uma trajetória que veio se abrigar no Brasil justamente por estar sendo perseguido politicamente por falar a verdade. a história dele não conta. Conta a mensagem que eu recebi do meu tio que, né, nunca se interessou por nada nunca se interessou por política mas aquela verdade eu vou compartilhar. A gente não tem critérios e a fake news e essa informação rasa ela é uma ela é ela é intencional, né? Ela é um projeto. A gente teve uma denúncia de disparos de empresas patrocinando disparos de notícias falsas que na última eleição deturpavam um x-candidato e favoreciam um x-candidato é óbvio que houve para os dois lados mas a maneira como algumas coisas pegaram a gente teve enfim, várias histórias várias factóides que são bizarros assim que são engraçados né visto as mamadeiras nas creches que eram distribuídas e tal então as pessoas realmente acreditam porque eu acho que elas sentem falta dessa proximidade e desse jornalismo é na verdade as pessoas elas querem ler aquilo que elas acreditam não é elas não leem para acreditar elas querem ler aquilo que vai legitimar aquilo que elas pensam olha, então entre acreditar uma crítica ao meu presidente que eu só consigo ver como uma pessoa honesta e não consigo fazer nenhuma crítica e acreditar na mensagem que mostra como na verdade ele é uma melhor opção porque o oponente dele era um isso, isso, isso eu prefiro acreditar nisso porque isso reverbera dentro de mim é o que eu acredito então eu acho que tem tem muito disso também né no que eu quero acreditar e o nosso jornalismo tem a gente não conseguiu se aproximar das pessoas que hoje tem acesso maior à informação a gente tem uma distância né a gente não consegue falar a linguagem dessas pessoas a gente não consegue fazer com que elas entendam sem soar soberbo por que que a gente tem um presidente que odeia tanto a academia que odeia tanto as pesquisas que odeia tanto as universidades que tem essa que prega fielmente que a universidade é um espaço de balbúrdia por que? porque é uma pessoa rasa que não consegue ver a importância da ciência como a ciência leva como a ciência traz melhorias práticas e daí ele fala com muitas pessoas que não conseguem entender como a pesquisa é importante como um filho na universidade é importante como o trabalho que é feito na universidade é importante seja para vacina seja para mobilidade urbana seja para para a nossa organização como sociedade civilizada a gente precisa da ciência a gente precisa mas aí a gente tem toda uma pessoa que encabeça esse discurso e que na verdade é isso mesmo porque eu nunca fiz uma universidade e eu não vejo isso como importante e eu me sinto representada o que retrata muito disso daí já está entrando nas mídias que é o facebook twitter whatsapp youtube instagram é que às vezes você coloca o link da matéria isso deve você deve estar mais escolado do que você coloca só o link da matéria tem só uma frase e eu acho que mais de 90% das pessoas não entram e leem a matéria não lê e hoje eu estava vendo a gente teve uma pesquisa que saiu para possíveis candidatos a presidente para 2022 daí colocaram vários cenários lá tem um cenário que o Luciano Huck é o melhor aparece melhor caso o atual presidente não esteja daí já teve gente comentando é mas na última eleição o órgão tal também dava vitória para o cara do PT mas a pessoa nem viu que o presidente não estava nesse cenário isso daí não reflete muito que a população a grande maioria da população brasileira está acostumada só com aquela frase de efeito aquela coisa impactante que é o que ela quer ouvir do que se aprofundar muito se aprofundar no tema a gente não tem uma população leitora a gente tem uma história que vai direto da popularização da alfabetização para a televisão para a rádio para a televisão então a gente não tem uma educação para a leitura o brasileiro é um dos povos que menos leem no mundo que gasta menos tempo com a leitura então ler não é do hábito ler um texto um pouquinho mais elaborado ficou muito mais difícil então o que eu faço eu quero ter opinião eu quero discutir no grupo do whatsapp eu quero poder falar para aquela pessoa que defende a ideia diferente da minha que ela está errada e daí eu vou lá e leio o manchete eu dou um google sobre o assunto que eu quero saber e vejo três ou quatro manchetes mas não me dou o trabalho de ler mas isso é bem comum eu acho bem que é um problema óbvio mas eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina a gente imagina a tiazinha x fazendo isso eu vejo até alguns jornalistas até o pedro aqui que trabalha aqui com a gente e fala pedro tem que tomar cuidado qual vai ser o título porque dependendo do título já vem a pancadaria em cima de você o título é o que fica e daí a gente vai para o lead que era o que, como, quando, onde, porquê porque na esperança de que a pessoa vai ler mais um pouquinho mas a gente tem com certeza muito isso da manchete e acho que tem muito a ver também com essa coisa da é muita informação não dá para ler tudo não dá para saber tudo ao mesmo tempo em que você pode saber por que a cobra come no verão e não come no inverno a variedade, a facilidade é a lei da oferta e da demanda da oferta e da procura é muita informação então para poder saber um mínimo sobre tudo eu não tenho muito tempo para ler tudo eu não quero saber daquilo tudo talvez se o assunto me interessar eu vá clicar mas para saber mais profundamente como aquele título já defende o que eu penso seja que o meu o meu candidato perdeu e era o melhor ou seja que o cara que está aí é ruim aquilo já já disse ou que a mídia que eu estou lendo é golpista está vendo eles falaram é golpista então aquilo já reverberou dentro de mim numa frase eu não preciso não preciso mais saber e na sua opinião como que o jornalista tem que trabalhar trabalhar com essas com essas redes sociais na sua opinião frente a essa dinâmica de informação como que ele tem que colocar as matérias dele qual que é o futuro na sua opinião olha é difícil porque caiu na rede é peixe né está na rede você nunca mais sabe onde aquilo vai vai parar eu acho que o trabalho do jornalista tem que ser remunerado e bem remunerado jornalismo sério porque é um trabalho você levantar informações é diferente de você colocar qualquer coisa e inventar uma fake news né que você coloca o que você quiser um trabalho com fontes um trabalho com com vários pontos ele é muito trabalhoso muito extenso e acho que uma das coisas que estão faltando hoje é a reportagem né eu acho que sim tem que estar na rede porque é a forma com que as pessoas se informam eu li uma pesquisa na época que eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão do MBA que mostrava que 60% das pessoas se informavam pelo Facebook então se você não tiver você ao mesmo tempo você não está concorrendo e você está desinformando porque essas pessoas você que está levando a informação profissional não estiver lá você vai dar mais espaço para que quem estiver só divulgando informações falsas esteja ganhando espaço entende? então eu acho que tem que estar assim tem que fazer não como um único único veículo mas eu acho que o que o jornalismo o jornalista tem é a credibilidade por mais questionável que sejam eu tenho alguns jornalistas com os quais eu não concordo em algum momento eu discordo eu concordo em outro momento mas eu nunca questiono a confiabilidade da informação eu posso questionar o viés que ele está dando a interpretação que ele está dando mas nunca o fato não, realmente aquilo aconteceu ele não está inventando isso recentemente teve um jornalista que fazia matérias ele era de um grande veículo dos Estados Unidos não sei se o Washington Post ou o New York Times ele fazia matérias na África e ele inventou várias fontes e ele foi demitido e passou uma vergonha mundial e o comportamento super antiético então assim existe a exceção como toda área tem os bons profissionais e tem os maus profissionais mas eu acho que o que o jornalista tem é a credibilidade é a confiabilidade você falou em um determinado momento sobre a questão da fake news a justiça eleitoral admitiu que ela ainda não tem os mecanismos necessários para lidar com fake news isso é até declaração do próprio TSE e o jornalista o jornalista como que ele tem que lidar com a fake news às vezes a gente vê muitas matérias aí falando aquela matéria publicada hoje de manhã cedo ontem é fake news por conta disso você falou da situação do presidente que ele divulgou uma foto num país e era em outro como que o jornalista tem que trabalhar com a fake news checar antes da fake news a gente tinha o que a gente chama na redação de barrigada quando você dá uma informação e não era putz deu uma barrigada como se evita isso checando direto na fonte não se informando por óbvio que há sei lá se a folha deu se o estadão deu essas instituições jornalisticamente falando são confiáveis elas podem ter um viés ou outro ter um lado ou outro não é essa questão mas o fato em si ele vai estar ele vai estar correto com certeza e a fonte o jornalista tem que ir na fonte tem que ir no fato na fonte não dá pra confiar em ninguém nem pra ficar repassando notícias que foram apuradas por outro colega você pode até ver a possibilidade de pauta mas você tem que ir atrás daquilo até pra você ter certeza de que aquilo porque a gente tinha muito isso de que há um jornalismo imparcial não existe nada imparcial a gente tem um histórico a gente olha pra algo cada um olha da sua perspectiva com a sua história carregando a sua vivência então assim o que a gente tem que lutar enquanto profissional da informação é tentar saber o máximo possível pra fazer um panorama mais geral e sempre dar toda a história tem dois lados sempre dar dar a possibilidade de que os dois lados da mesma história se manifestem e em relação a fonte da informação gostaria que você falasse que é muito importante a gente tá num debate aí no país se o jornalista tem que revelar a fonte ou não logicamente isso tá protegido por lei mas infelizmente ainda tem muitas pessoas deturpando esse conceito aí ai olha vou te falar é óbvio que não tem que divulgar a fonte né porque o trabalho do jornalista não é investigar o crime o trabalho do jornalista é ir ao fato dentro do que tá acontecendo que tem sido chamado de vaza jato qual é o fato ações uma troca de mensagens que apontam ações irregulares condutas antiéticas inapropriadas entre o juiz e o ministério público entre a condução de um caso legal né esse é o fato o que o jornalismo tem que fazer e é o fato quem divulgou quem hackeou essa mensagem como essa mensagem que é privada isso é um crime né isso não deveria ter sido divulgado isso é um trabalho da polícia isso é um trabalho que não tem que ser feito pelo jornalista a polícia que investigue e outra o que o jornalismo tem que fazer dar o fato dar a mensagem e dar a possibilidade das pessoas envolvidas darem as suas versões o que não tem acontecido as versões são não posso alegar que as mensagens são verdadeiras mas caso sejam verdadeiras não há nenhum problema entregue o celular para a conferência ah não tem mais as mensagens será que não dá para recuperar né então acho que o papel do jornalismo em nenhum momento é apontar e outra um crime encobre o outro né tipo se houve realmente se ficar comprovado que houve uma conduta ilegal que acabou trazendo prejuízos que acabou para uma pessoa que acabou um comportamento ilegal mesmo que fere a constituição que fere o que está descrito na nossa na nossa norma nas nossas regras isso é anulado pela forma em que isso foi divulgado né tipo a gente consegue anular as coisas tem um caso muito famoso dos anos 70 que derrubou o presidente Nixon que é o caso do Watergate que foram dois jornalistas que acharam toda uma movimentação estranha entre oposição e situação e foram investigar e tiveram uma fonte que eles apelidaram de garganta profunda na época que deu várias mostras e várias provas de que havia sido sim cometido uma irregularidade e que o presidente na época de campanha e que o presidente Nixon sabia dessa dessa história essa história sabia desse dessa tramóia dessas dessas condutas ilegais essa história ganhou versões de filme e tal recentemente agora recentemente né comparando 74 para o começo dos anos 2000 ficou sabendo que a fonte dos dois jornalistas era o diretor do um dos diretores do FBI e ele não quis ter a sua identidade divulgada por motivos óbvios e ele não teve a sua a sua a sua a sua a sua identidade divulgada o que ele fez ele como diretor do FBI em divulgar informações sobre o presidente é ético ou não é? não cabe a mim julgar enquanto jornalista o que o presidente fez é ético ou não é? aí sim você tem o fato você tem a a verdade agora se aquela pessoa divulgou o fato de uma maneira ilegal a polícia que vai atrás que vai as instituições competentes que vão atrás pra poder enfim tomar as medidas possíveis e cabíveis não estou defendendo que o vazamento de informações de trocas de mensagem seja legal não é legal está errado algo tem que ser feito tem que ser investigado mas não é o jornalista que está divulgando o fato que tem que que denunciar a polícia está aí pra isso e me parece que diante de várias mídias terem entrado na parceria aí com a Intercept cada vez mais fica distante aquela alegação de que não são verdadeiras as mensagens porque senão não teria outras grandes mídias encampando essa situação eu acho muito curioso o posicionamento do ex-juiz e do ministério público em só dizer que não dá pra comprovar que aquelas mensagens são eu acho um pouco estranho porque você não está falando de um julgamento de um cara que roubou galinha você está falando de um julgamento que ia ter e teve um impacto sobre o rumo do país e não estou fazendo apologia ao Lula se ele deve estar preso se ele deve estar solto estou me atendo aos fatos sim aquilo foi decisivo para que a gente tivesse a situação que a gente tem vivido hoje com uma volta de uma direita ultraconservadora e tal mas o que eu acho chocante é você dizer que ou não lembra ou que aquilo não pode ser comprovado mas que ainda que aquilo tenha sido legítimo que aquelas trocas de mensagem tenham sido reais não há nenhum problema naquilo como não há nenhum problema é a mesma coisa eu sempre gosto de imaginar num jogo de futebol o juiz vai lá para um capitão e fala olha se você for pela direita e meter na zaga e tal eles não estão preparados valeria o título? caso eles tivessem ganhado a partida e ganhado o título não valeria então assim é só trazer para a esfera pessoal se eu estou com um processo e o juiz não conversa com o meu advogado mas conversa com o meu com quem está me acusando enfim conversa com a outra parte envolvida mas não conversa com o meu advogado está certo isso? é o problema não é só a conversa mas também a orientação exatamente vai lá e orienta o outro advogado tem que fazer isso tem que fazer aquilo converse com tal pessoa que ela tem um dado porque conversar com o juiz a gente vai no gabinete e conversa daí normal o problema é o juiz orientar o que tem que ser feito daí que eu acho que é mais mais grave ou então ele saber por exemplo que tem determinada testemunha que pode depor e indicar para você acho que essa foi a pior parte esse foi o pior então isso que é mais temerário assim na minha opinião acho que também os nomes que estão sendo envolvidos a recusa por que não pegar o celular de um Eduardo Cunha por que não querer envolver sabe por que ser tão seletivo nas acusações ou naquilo que vai ser na condução de um caso acho que o papel do juiz sim é a imparcialidade é a justiça a partir do momento em que ele orienta uma parte não outra né fica meio meio confuso assim meio um descrédito né o que ficou meio é que é bom até lembrar que você pode comentar que a gente teve aquele aquela que o Moro tirou o sigilo do processo naquela conversa que tinha que teve entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula e aquilo lá ficou claramente foi até declarado pelo Supremo que é ilegal é ele tinha uma janela pra fazer a escuta né e o ponto que ele queria que ele tava tentando caçar aconteceu depois depois não tinha não tava respaldado por ordem judicial é e ele não pediu autorização pra ninguém ele divulgou aquilo pra imprensa né ele divulgou e depois remeteu pro Supremo quando na verdade ele teria que ter remetido ao Supremo sem sem divulgar e daí a gente tem uma imprensa também que não questionou daí eu entro justamente nesse ponto beleza divulgou você é jornalista você vai lá vai ter que falar né tem que ou não né tem que eu vou questionar tipo isso é legal você vai ter que dizer ó ele divulgou um fato tal e daí claro fazer a sua análise seu questionamento né que é a mesma coisa que acontece na relação ao Intercept se é criminoso ou não a divulgação é um fato agora a partir do momento que você tem lá você tem que tá ali na sua mão né não tem não tem outro é que eu acho que não parece com o caso do Intercept porque daí a gente tem uma fonte lá a gente tinha um juiz né julgando um caso e ele fez a divulgação só do ponto de vista de ilegalidade de ilegalidade né porque ele fala que é ilegal a divulgação mas o que ele fez também é ilegal né então do ponto de vista a mídia também explorou naquela época e ele não falou né parte né não falou que aquilo era ilegal defendia que era ilegal que no caso o juiz era herói que tava salvando o país tal você lembra né daquela situação mas dizer e desdizer é uma coisa muito comum nesse governo né a gente tem o exemplo da fala dele sobre Caixa 2 que Caixa 2 era o pior que poderia acontecer e recentemente um dos ministros do atual presidente teve um envolvimento com Caixa 2 não mas ele pediu desculpa é uma coisa corriqueira é uma coisa comum então assim é isso que eu gostaria que as pessoas se atentassem ou que a gente tivesse uma mídia que fizesse essa mas tem um outro fator também que a gente vê que colabora pra essa crise do jornalismo que é o sucateamento das redações né ano passado abril demitiu 500 jornalistas e aí o que acontece a gente não consegue isso afeta diretamente na qualidade do material você só tem que fazer pra cumprir você precisa cumprir você precisa cumprir e uma boa reportagem uma denúncia algo bem feito ela precisa de tempo ela precisa de espaço ela precisa de não é uma coisa feita pra preencher um espaço porque a gente precisa cortar a folha de pagamento porque o anunciante retirou uma sei lá um anúncio entendeu então a gente tem um sucateamento das redações uma precarização do trabalho dos jornalistas né jornalistas trabalhando cada vez de maneira mais pressionada cada vez mais sem condições assumindo funções eles demitem várias pessoas não contratam então você acaba assumindo acumulando funções então a gente tem isso tem sido muito muito difícil pro mercado de trabalho a atuação do jornalista e gostaria que você falasse um pouco do jornalismo político entra nisso que você está falando como que tem que na sua opinião o jornalismo político tem que trabalhar na sua opinião porque a gente vê muitos jornalistas vinculados à questão política militando pra um ou pra outro lado como que você enxerga hoje isso no Brasil no jornalismo brasileiro eu acho que quer ver um exemplo pra mim dois exemplos o Reinaldo Azevedo ele fala muito isso ele é um nome respeitável assim tem meus poréns com algumas coisas que ele coloca mas é um dos jornalistas que eu admiro pelo fato ele é um cara que conhece muita coisa ele é um cara que lê muita coisa ele tem uma memória excelente e ele descia o pau no PT e agora ele desce o pau no Bolsonaro o interessante só fazendo um parêntese o Reinaldo Azevedo pode criticar os posicionamentos dele mas uma coisa que nós não podemos negar é que ele vai a fundo nas informações ele vai a fundo então e é justamente isso é uma coisa que ele fala quando era o governo do PT óbvio que eu falava sobre o governo do PT porque era quem estava no governo e eu era extremamente criticado pelos petistas ele que criou o termo os petralhas e tal agora que temos o governo do Bolsonaro do PSL tinha esquecido o partido dele eu tenho criticado e muita gente tem falado que eu sou petista que eu sou comunista então assim outro exemplo é a Miriam Leitão ela sempre criticou o PT ela teve uma crítica muito dura aos anos do PT e ela tem mantido uma crítica muito dura ao governo do Bolsonaro então acho que esse é o papel acho que quando você é criticado pelos dois lados tá valendo é sinal de que você está no caminho certo assim o que não pode acontecer que é uma coisa que eu vejo é a é qualquer tipo de repressão qualquer tipo de censura que a gente tem visto alguns jornalistas serem retirados de cargos alguns jornalistas serem ameaçados serem questionados ou alguns investidores e anunciantes pedindo para que certos jornalistas sejam retirados por causa do momento político isso nunca aconteceu no governo do PT e a gente tem visto isso acontecer com bastante frequência agora então acho que esse é o ponto mas a atuação do jornalista político tem que ser se manter se manter crítico a quem está ali quem que é o governo não dá para ficar falando do PT em 2000 não dá para ficar falando do Lula sendo que o Lula já não está no poder há quanto tempo entendeu e você a gente vê que alguns jornalistas né hoje reconhecem que foi um grande vacilo né vamos dizer vacilo né ter apoiado veementemente aqui ao impedimento da ex-presidente Dilma porque foi que foi o início para culminar né na atual situação que nós estamos hoje a gente não teve base legal para aquilo aquilo foi um ato foi um foi uma pirraça do PSDB encabeçado pelo Oécio Neves que não aceitou a derrota e que acabou óbvio que a Dilma não não facilitou o lado de acordo com Cunha né que foi fundamental nesse processo e ela não teve jogo de cintura né ela não ela teve uma fala no dia dos trabalhadores que que acabou resultando óbvio que o país também vinha com números decrescentes também havia uma crise mundial né que colaborava para isso que estava que também nos atingia mas eu acho que a imprensa muito muito comprou a ideia do impeachment muito mobilizou a ideia sem questionar a própria prisão do ex-presidente Lula né a condução coercitiva que foi feita com ele ele nunca tinha sido chamado para depor né quando foi foi com a polícia batendo às seis da manhã na casa dele a imagem dele saindo num carro é algo muito chocante que gera na população a sensação de tipo tá vendo é culpado para quem está mais leigo no assunto aquela imagem diz muito né em nenhum momento isso foi questionado seriamente pela grande mídia que é a formadora de opinião né porque fazer uma prisão para que fazer uma condição coercitiva para alguém que nunca tinha se negado a falar para que fazer todo aquele circo com a imprensa sabendo a gente vê nos áudios da Vaza Jato como o papel da imprensa né a gente precisa vazar isso para tal jornal a gente precisa fechar isso porque isso daí consegue entrar até tal hora entra em tal jornal então assim ver que a mídia acampou essa ideia comprou essa ideia chamou fez uma cobertura diferenciada né as manifestações de rua eram amplamente divulgadas né desde 2013 exatamente mostrando o pessoal na rua aquilo mostra para quem não está entendendo o que está acontecendo opa eu estou em casa não eu vou lá porque estou insatisfeito também a gente vive essa falência das instituições né o que eu entendo que faz com que muita gente deseje levante a bandeira da volta da ditadura por exemplo quando a gente tem a falência quando a gente não consegue acreditar nas instituições quando a gente não consegue acreditar no STF quando a gente ouve críticas ao legislativo quando a gente ouve críticas ao executivo e a gente tem críticas a gente acaba desejando alguma mudança que as coisas sejam diferentes então dependendo da da forma com que a mídia cobre aquilo sim aquilo vai impactar na vontade popular e uma coisa que ficou muito claro nesse assunto ainda é que a o ministério público até o juiz Moro eles contavam muito com a mídia para vingar o processo né isso pelas mensagens lá a analisão das mensagens eles contavam muito com com a mídia para que que avançasse que eles tivessem aí um crescimento de popularidade a ponto de até interferir na eleição como interferiu não não só contar com o apoio da mídia mas a ação deles também eles se baseavam numa ação de vaidade eles também se baseavam na opinião pública e na opinião que ia ser passada pela imprensa eles tinham a imprensa como aliada para fazer as ações por isso que eu falo cito a delação do Palocci ali naquele momento tão crítico e que foi tão divulgada e que com certeza não foi ao acaso ela foi uma escolha para que dentro daquilo pudesse haver uma reverberação no resultado das eleições como houve de fato e daqui para frente como que você acha que vai qual que é o futuro na sua opinião dessa questão do jornalismo político das instituições estava falando em falência de instituições a opinião pública como que você a mídia como que vai agir em relação a todo esse momento do país então é difícil fazer essa análise porque a gente tem ainda mídias geridas e isso faz muito tempo e é uma coisa que o PT deveria ter feito e não fez e talvez acho que sofreu na pele ter deixado a redemocratização dos meios de comunicação para trás porque é algo essencial a gente não pode ter isso 50% do que é visto ouvido e falado na mão de 5 famílias a gente precisa ter pluralidade a gente precisa deixar de investir em X investir em Y a gente precisa de mais gente mais pluralidade na informação a gente não pode ter em 2019 ainda um jornal que fale como a verdade ou que tenha esse acesso majoritário então eu acho que a gente ainda vive isso isso ainda não mudou e falar em redemocratização e falar ou a grande mídia vai se vender até por termos de N reformas trabalhista tributária enfim e vai se alinhar ao discurso ou vai se opor e vai ganhar um apelo popular aquelas que usarem se opor como a gente tem visto algumas ganhar um apelo de uma massa porque a gente acha que a maioria da população é favorável ao atual governo ao modo como esse governo tem atuado e não é verdade a gente tem muita gente que era contra outra opção que era contra o PT mas muita gente que não está satisfeita então eu acho que quem ousar bater no pé e se ater aos fatos e fazer um jornalismo ético mostrando os fatos esclarecendo a população daquilo que está realmente acontecendo quer ver um exemplo quem sabe realmente o que está acontecendo na reforma da previdência se você perguntar na rua no ônibus na padaria o que está em risco as pessoas estão extremamente confusas a gente precisava de um jornalismo que explicasse isso de uma maneira simples e didática porque não dá para dizer que a gente não precisa de uma reforma da previdência precisa mas a mim soa estranho e não vou falar que eu sei tudo que tem que está em risco porque ela é uma reforma muito ampla teve muitas emendas muitas transformações mas a mim soa muito estranho o jeito que isso tem sido tratado é tipo precisa aprovar precisa aprovar precisa aprovar eu entendo a urgência da questão do rombo da previdência será que existe mesmo esse rombo como é que é então assim eu vejo esse é um exemplo de como as pessoas precisavam de mais explicação é que nem a história da reforma tributária tem que fazer tem que fazer mas também muito superficial é quem vai se beneficiar mesmo a gente vai conseguir fazer essa essa economia que chega aos trilhões quem que vai ficar com esse dinheiro e se a gente talvez fosse nas instituições bancárias por exemplo que tem maior lucro maior lucro e grandes dívidas será que a gente não conseguia equilibrar não deixar menos para conta do trabalhador então eu acho que a grande mídia aqueles veículos que conseguirem ficar ao pé e se e se vincularem com a população fizerem esse pacto com a população de de explicar mesmo os fatos e de se ater aos fatos eu acho que vai conseguir ganhar um grande espaço não dá para dizer que o jornalismo vai morrer não a gente nesse mar de informação a gente vê as pessoas mas me parece que aquele várias grandes mídias que antes caminhavam para um lado estão indo nesse sentido que você está falando sim porque estão correndo risco a gente sempre teve liberdade de imprensa mesmo por mais que você criticasse o governo não corria o risco de hoje em dia não a gente vê muitos jornalistas sofrendo mesmo a falta de liberdade de imprensa de expressão de poder falar o que pensa o que acha o que vê os fatos em si legal Gisele eu agradeço a tua entrevista acho que deu para falar bastante sobre o futuro do jornalismo e o canal aqui a TV Transamérica está aberto para você muito obrigada pelo convite foi muito gostoso bater esse papo obrigada e agradeço você que nos acompanha até agora e estaremos de volta na semana que vem no mesmo horário um grande abraço Tchau